O tempo não espera, não me espera na janela Mas isso é uma tragédia, de uma história de uma cinderela O ego me justificando aqui, já entendi que tu não quer voltar Dureu demais esse gelo aí, também queria parar de te amar Você foi se afastando e só doeu, coração foi roubado e não ganhei o seu É só responder que não tá afim, sei que sou falho mas não sou ruim Um dia ela olhou para o céu E viu o eclipse e o lunar O sol e a lua se juntou E viu que o destino fez ele se juntar Essa mensagem vai chegar Sente o vazio, enfim, vem dominar Não consegue mais acreditar Que o amor pode retornar Mas é curto, vai ser menos esperar Um dia você vai voltar Um dia ela olhou para o céu E viu o eclipse e o lunar O sol e a lua se juntou E viu que o destino fez ele se juntar Viu, eu te avisei Apesar que parece ser o fim Nunca realmente é o fim Sempre haverá um novo recomeço Além disso, todas as suas ideias vão se consertar Você achará outro alguém Saiba que você será muito feliz Apenas não desiste O amor é relativamente uma passagem Ela acaba, mas sempre é eterna Ninguém nunca vai tirar dez Você tenta, você erra Você tenta O amor é uma forma de chegar ao mundo diferente O amor é diferente Você pode até pensar que o amor não existe Mas sempre haverá alguém amando você Você, 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 você O amor é diferente Você, 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 você